O Fábio Gentil Oi gente, boa noite, boa noite a todas as mães, a todos os pais aqui presentes Aos filhos que estão acompanhando Pelo que tratou minha mãe, pelo que falou o meu sobrinho, o Gentil Neto Isso era uma festa que o Zé Gentil já fazia há dezenas de anos atrás Há mais de duas décadas E eu lembro de uma frase que meu pai disse Que enquanto vida lhe tivesse, essa festa seria organizada No ano passado, a pandemia foi forte Mas nós fizemos essa festa na TV Guanaré Distribuímos centenas de prêmios pela televisão Agora nós conseguimos descontroir Sob a pandemia E nada mais justo do que a gente trazer para cá as mães Tentar distribuir aqui centenas de prêmios Motos que serão vingadas De uma forma que nós possamos contemplar As mães do nosso município De Caxias de Nascimento ou de outros que escolheram Caxias para morar Eu não poderia esquecer jamais Porque nesse pau Falta que duas pessoas primordiales O saudoso deputado argentino Que faz falta para toda Caxias Para mim em especial O meu irmão que nunca deixou de estar do meu lado Nunca Nunca deixou Que é o que organizava essa festa Que é o que trabalhava Que é o que ficava nos bastidores Que nunca usou o microfone Nunca foi político Mas ele tinha um amor imensurável pela cidade Tinha um coração grandioso E quando começava o mês de maio Era o primeiro pensamento dele Meu irmão, tem a festa das mães Meu pai, minha mãe, tem a festa das mães E a gente sente falta disso Mas tudo Com o tempo de Deus Na forma que Deus define E determina para cada um de nós E assim vamos seguindo Vamos seguindo Tanto eu como prefeito Em minha extensidade Como ser humano E bom filho que sou E sempre fui Que está lembrando O nome do saudoso deputado argentino Tom e Rosa E aqui a gente assume O compromisso com vocês Em público Enquanto vida eu tiver E minha mãe tiver Com minha família Tenha a certeza Que todos os anos Nós vamos estar aqui Nessa praça Fazendo essa festa Todos os anos Prestigiando as mães caixinhas Queríamos que todos os políticos do Brasil Ou todos os seres humanos Fizessem essa mesma festa Porque seria muito mais mães beneficiadas Nós não podemos dar uma moto Para cada um Mas se pede a Deus Na sua infinita bondade Que possa presentear Aquelas que realmente mais precisam Que possam Nessa geladeira Essas camas Esses pulmões Panelas Ventiladores Aquelas que realmente Acreditam e têm fé O nosso objetivo É alegrar Eu tenho dito A minha mãe E a minha família Que a minha alegria Só ela é conduzida Só é feita Quando eu percebo Que a gente consegue Alegrar pessoas E eu tenho certeza Que dentro de milhares De pessoas Que aqui estão Muitas Muitas Sairão felizes Porque foram contempladas Eu não poderia esquecer Aqui o nome da minha filha Amanda Gentil Que também contribuiu Com essa festa Que esteve Em casa Participando De toda essa elaboração Mas que a lei Não permite Que ela esteja em cima Ela não permite Que esteja aqui comigo Porque ela não está Mas está nas suas orações Pedindo que Deus abençoe Cada um de vocês Lembrar o nome da minha mãe Que está aqui do lado Que também nunca me desamparou E sempre teve presente E é graças a ela Que aqui eu estou E é a figura máxima Que a gente tem E eu digo aos filhos Aqui Todos nós somos filhos Que os filhos Aproveitem A mãe que tem Que valorizem A mãe que tem Porque ele tem presente Melhor na vida De uma mãe Do que o amor E o respeito De um filho Eu digo isso Porque eu pedi Meu pai A sentimento De tudo que eu queria agora É rolar pro meu pai Pra poder dar um abraço Pra ele Dar um beijo E eu não consigo Fazer isso Que vocês façam Enquanto Os têm Que vocês valorizem Enquanto Os têm Nada mais importante Do que um pai Do que uma mãe Eu vou aproveitar O que eu tenho Que vocês aproveitem E que os maridos Respeitem as mulheres Que tem Que os maridos Dê valor Às mulheres que tem As mulheres Precisam ser respeitadas Que ponta Tonta Que Caxias Seja exemplo Do Brasil Que o respeito Que uma mulher Precisa ter E aqui eu não falo Como político Mas eu falo Como homem E eu falo Como filho Que sou Mas queria também Lembrar o nome Da capitana Daniela Que está aqui Conosco Mas falou Detalhe Que também A lei não permite Que ela possa Usar o microfone Para falar Mas eu tenho certeza Que o coração dela Fala pelas palavras Que eu cito E o nosso objetivo Aqui não tem Cunho político Porque foram feitos Anos de eleição Ou não O nosso compromisso Aqui É o sorriso De cada um de vocês E esse sorriso Não tem preço Esse sorriso Custe que custar A família Que todos os anos Vão procurar fazer isso Porque a população De Castilho Precisa Que Deus abençoe E que a sorte Esteja na mão De cada um de vocês E que o nosso amor Pode ser divulgado Entre cada um de vocês E a cidade de Castilho Seja a verdadeira Princesa do sertão Boa sorte E que Deus abençoe Em nome de Sérgio Em nome de Tamir Rosa Que eu tenho certeza Que de onde eles estiveram Estão abençoe vocês Para que a sorte Esteja No meio de cada um de vocês E que cada um possa Vim Com segurança E voltar Acima de tudo Com segurança E com amor A vida do jogo Muito obrigado E que Deus abençoe vocês Uma salva de palmas Eu vivo com muito carinho Nosso prefeito Fabrício